Copa do Brasil é tudo ou nada pela Libertadores, ao vivo nos... Olá amigo torcedor, estamos chegando mais uma semana com o nosso Futebol Esporte Show aqui na tela da TV Japi, o canal 3 da NET. Estamos ao vivo na segunda-feira, às 8h30 da noite, na nossa reprise no sábado, às 2h da tarde. Você sabe, o seu programa esportivo favorito, Futebol Esporte Show com o Marcel Capretz, indo para o quarto ano, que beleza, aqui na televisão. O Paulista completando 100 anos, 100 anos de muita história maravilhosa, de pessoas abnegadas que fizeram esse clube chegar a ser centenário, né? Muitos clubes vão levando, vão levando e acabam, principalmente aqui no interior paulista. Mas o nosso galo completa 100 anos. É fato que o momento vivido não é dos melhores. O paulista comemora, de certa forma, melancolicamente, os seus 100 anos. Sem atividade, sem um time, né? Tanto que nem haverá um jogo comemorativo, porque o paulista não tem um time, né? Cat dessa semana, boa noite, Carla. Boa noite, Marcel. Boa noite, os meus queridos telespectadores. A empate de hoje é o seguinte. Por que o paulista está comemorando de forma tão tímida o seu centenário? Alternativa A, porque a diretoria está desanimada e aos poucos todos estão de saída do clube. Ou alternativa B, como o paulista não tem time, não há como comemorar nada mesmo. Maravilha então, Carla. Está aí, hein? Sem tamanho agora, hein, seu Bracali? Muito boa noite. Prazer imenso tê-lo aqui. Seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer também muito grande participar do seu programa, né? E estamos aí à disposição. Eu aceito. Preparado para o desafio, Bracali? Olha só, eu não queria estar na sua pele, viu? Que desafio, que bomba o senhor pegou. Não, todo desafio é bom. Sonodiólogas adoram isso. É, né? Que beleza. E aí, Bracali, quanto tempo vai? Quanto tempo o senhor precisa e se o senhor tem essa característica semelhante à do Ferreira, que era de buscar jogadores no interior de São Paulo? No Brasil, né? Bem, o tempo que a gente tem seria o suficiente, mas eu acho que nós temos daqui até a estreia quase dois meses, né? Ou pouco menos de dois meses. Mas o problema é a busca desses jogadores, muitos deles estão em atividades, estão jogando a Série A2 e a Série A3. Então, já vai encurtar um pouco esse tempo para a gente poder, logicamente, trabalhar depois com o grupo já fechado. Existem jogadores do próprio Paulista que estão emprestados, né? Que voltarão. E outros que nós estamos também tentando contratá-los. Mas eu acredito que uns 40 dias é um tempo que dá, um tempo hábil para você montar uma equipe. É lógico que não vai ser aquele entrosamento, mas eu acredito que não só nós, como quase todas as equipes participantes também terão esse tipo de dificuldade. Claro, Bracali, só peço para o senhor falar que tem história no Paulista, são 16 anos. Você não chegou ontem aqui. Você sabe como funciona cada setor do Jaime Sintra e do Paulista Futebol Clube. De repente, acontece alguma coisa, uma catástrofe, queira Deus que não aconteça, vai ter na madeira aqui. O Paulista vai mal eliminado. O senhor teme que toda essa história sua seja manchada? O torcedor fique com aquela mágoa de você ou você acha que isso não vai acontecer? Não, nem um pouco aí. Porque, além de tudo, eu não posso deixar o Paulista numa situação do jeito que está. Não tinha ninguém. É uma situação difícil. São poucos que aceitariam esse desafio. treinadores com um pouco mais de nome, talvez não aceitassem esse desafio, esse lançamento de vários jogadores novos, jovens, da equipe de júnior, os jogadores sem muita experiência. Então, isso aí é um trabalho que eu acho que o Paulista merece. Essa dedicação, acho que o Paulista merece esse meu interesse. E, principalmente, eu também tenho plena consciência de que eu tenho condições e capacidade de tocar isso aí. Claro. Tudo aquilo que o senhor passou, ou é tudo novo? Como é que você está encarando esse desafio? Bem, eu já tive a oportunidade de ser treinador em outras equipes já, né? Inclusive, no Clube do Remo e no Pai Sandu. Que ano foi isso, Armando? É, 89, 90 e parte de 91. Então, essa experiência eu já tive, já. Teu o Barueri, no começo do mês de abril e aí livrou do rebaixamento, o Pitico chegou na sexta-feira e ofereceu um bicho, né? Ó, se vocês ganharem no domingo e tal, tem uma grana extra. Eles não quiseram. Eles não quiseram, isso é fato. Porque também, né, se não teve bicho o ano inteiro, o campeonato inteiro, aí vai ter no último jogo, os caras ficaram meio assim. Ia ficar pior aí mesmo do que o Solista. Aí sim, aí sim. Aí eles não aceitaram. É, porque aí sim ia dar na cara que eram verdadeiros mercenários, que só jogariam mesmo com o incentivo financeiro. É, ganharam e jogaram. Então, eu acho que entre esses dez, deve sair aí... A problema é que é regional também, né? Regional. O Paulista já enfrenta de cara os times do Sudeste. Os times mais fortes. Os times mais fortes. E com a condição financeira, entre aspas, melhor também. É, também não sei, viu? Porque o Paulista, melhor. Agora, se o Piauí tiver melhor, se o Acre tiver melhor, a situação está complicada. Ah, mas eu não sei, né? Lá no Nordeste, o Norte e o Nordeste, tem os marajás do futebol, hein? Não é, doutor Simão? O cara lá não é tão assim, viu? Não é tão assim. Se o dia que o Juventus do Acre tiver mais dinheiro que o Paulista de Jundiaí, alguma coisa está errada. Bom, mas ele tem os mais apaixonados. A banana está comendo macaco. Não sei. Eu acho que, Hernando, nós temos que colocar uma situação seguinte, que não é só o dinheiro. Tem muito time no Nordeste que o cara joga por amor à camisa. E a torcida é apaixonada, né? Diferentemente daqui. Esse é o detalhe. Esse é o... Vou dar um dado. O Campeonato Paulista, a média de público do Campeonato Paulista foi 5.722 pessoas. A fase classificatória, sem as finais. 5.722. Quanto o Santo André, o Paulista pôs mais de 3 mil pessoas aqui. Quanto o Botafogo, pôs mais de 3 mil pessoas aqui. Tem que parar, a gente tem que parar. Aqui em Jundiaí, ou em São Paulo, nós temos outras atividades também. E o clube que ficar dependendo de receita, de bilheteria, vai falir. Ah, está morto. Está morto, porque é 5.744. A média de muitos jogos da portuguesa, de desportos, não deram o público do Paulista aqui em Jundiaí. Então, a gente fica se culpando, fica colocando que a torcida não vai no estádio. Mas a receita do clube não é mais bilheteria. E a diretoria que ainda pensa que isso vai acontecer, o clube vai falir. E aos convidados, é um prazer é nosso de estar aqui mais uma vez, participando do programa. E à disposição aí, hoje, acho que especialmente para falar do nosso centenário, eu queria aproveitar para te passar em mãos o nosso convite. Aí nós temos toda a programação dos eventos que vamos estar realizando aí em comemoração ao centenário do Paulista. E à disposição para esclarecimentos aí que forem necessários. Sem disputar a Série B, sem ter o recurso da Série B, sem ter o aporte de um patrocínio para a Série B, você capta mais dinheiro do que o patrocínio para a Série C e muito menos para a D agora. Então, o nosso rombo, o nosso buraco, hoje está justamente isso. E é engraçado, você fala uma dívida do Paulista, o Paulista deve hoje 1 milhão e meio, 1 milhão e 800 mil reais. Isso para o futebol é um valor irrisório. Mesmo para o clube do interior, como o Paulista, é irrisório? É irrisório em função de você ter a situação dos outros clubes de 30 para cima, de 30 milhões para cima. É raro você ter um clube aí que esteja na condição financeira do Paulista. Está devendo? Está. O nosso fornecedor que está me vendo aqui vai querer dar um tiro em mim. Está devendo para mim. Sabemos tudo, estamos negociando isso aí. De alimentos? Vários, sabe? Vários fornecedores. Nós estamos em débito com vários fornecedores. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Então, sempre foi transparente. Agora, a venda de um jogador, a venda do percentual de um jogador mata isso. Sabe, você vender agora 25% do Heber, é um montante aí que derrepou o Vitor, né? E outros jogadores que nós temos no mercado aí, parcerias e tudo. De repente, tampa isso aí da noite para o dia. Obrigado, Eduardo Pereira. Obrigado, Orlando Gaeta. Doutor Simão. Carla, o resultado final da enquete? Qual era a pergunta? Como que ficou? Obrigado e boa noite, Carla. Boa noite. A pergunta era, por que o Paulista está comemorando de forma tão tímida o seu centenário? Com 83% dos votos, ficou a alternativa A. Porque a diretoria está desanimada e os poucos todos estão de saída do clube. E com 17% dos votos, ficou a alternativa B. Como o Paulista não tem time, não há como comemorar mesmo nada. Maravilha, então. Tá certo a nossa Carla Fonseca. Semana que vem tem mais, segunda-feira, 8h30 da noite. E também a reprise no sábado, 2h da tarde. Termina aqui mais uma edição do Futebol Esporte Show com o Marcel Capretti. Obrigado. Tchau.